Fala jovens, se você gosta de cinema, séries de TV, games e outros assuntos da cultura nerd Acesse o canal Holandês Voador TV e confira vídeos desses assuntos com bom humor Link na descrição, valeu! Paz aos loucos, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do tio louco, nerd louco Pra fazer um vídeo de reação ao trailer do Independence Day 2 Me falaram que estava muito bom Então eu resolvi fazer um vídeo de reação pra vocês Vamos soltar o trailer aí, vamos lá, sem mais delongas Vamos ver pela primeira vez aí Tá, tem esse ator de novo Eita! Foi isso Vamos lá Uma terra com mais tecnologia, né? Lembra um pouco o Halo? O jogo aí da Microsoft Ah, o ex-presidente da terra lá de novo Ó Ah, o filho do personagem do Will Smith Vai ter o filho dele, não vai ter o Will Smith Infelizmente, né? Ó, parece que já montaram a colônia na lua 20 anos depois se passa aí Ih, pedido de socorro aí da nave-mãe caída Ih, os alienígenas comemorando Nossa Nossa, olha o tamanho disso É o apocalipse Nossa Lembra um pouco Aquele filme de desastre, né? 2012 Maneiro Nossa Nossa Nossa, a nave caindo Pô, já dá a dica que a nave-mãe deles vai cair de novo? Nós sacrificamos para os outros Não importa o que é o caso E isso é worth fighting for É o 4º de juli Foi shown some fireworks Nossa Nossa, essas naves alienígenas como Como um enxame, né? Cara, esse é Londres Ó a roda gigante de Londres Nossa É Eles gostam de atingir Monumentos Galera Gostei do que vi, hein? Gostei do que vi Me empolguei para ver o novo Independence Day Muito legal Parece que vai ser a mistura de 2012 Aquele apocalipse, né? Muita coisa acontecendo ali A computação gráfica ferrada Muita ação Um filme aí, pipoca, de ação Com bastante catástrofe E eu me empolguei para ver Me empolguei para ver E vocês? Se empolgaram para ver? Quero saber o comentário aí de vocês Se vocês estão empolgados ou não Comentem E muito grato pela participação E pela audiência Não esquece de curtir o vídeo aí E valeu Tio Louco agradecendo e se despedindo Beijo a todos Que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo Valeu